que são pioneiros na cidade, então talvez eu não achei isso, eu perdi quase todas as obras. E eu fiquei com isso na cabeça. Ele foi embora, aí chegou um cara e falou, ué, sabe aquele barbundão, um bocado de dor, não fiz isso aí, um barbundão, um bocado de dor, acabou ele embora. E ficou, cara, aquele cara, o cara mais gente boa que eu vi na minha vida. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava passando numa rua, e um dia, desiludido, e homem, né, quem é homem aí, sabe que é muito bom chorar, né, mas ele é meio travado para chorar, a torneira do choro, que é uma travada do homem, né, e aí ele estava meio chorando, na rua, você imagina um homem chorando na rua, que é um treco esquisito. E aí esse barbundão, um bocado de doido, parou, falou, tchum, tchum, o que você está chorando aí, atrás? Não, 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 obrigado, ele é obrigado. Fala, por que você está chorando? Rapaz, eu não tenho o que levar para minha casa. Vai ser a primeira vez na minha vida que eu não tenho um tom para levar para meus filhos, mas vai passar muitas coisas, hoje eu não tenho nada. E ele estava chorando, aí o barbundão, um cara de doido, falou, você é pintor? Ele falou, não, nunca. Tá, é difícil de ajudar. Você já lixou uma massa, perdeu ela? Falou, não sei, nem tem a massa, perdeu ela. Então, tá, tá, monta aqui no carro, na moto, sei lá, mudou na moto, chegou na obra de uma lixa API, lixa 80, né, pintor, pintor, lixa 80, para lixar rebouco, é isso, né? Lixa 80, lixa esse rebouco. Aí lixou o rebouco. Quanto dia, né? Toma um dinheiro aí, uma grana, é comprar um bom para nós, para levar para a sua casa. Eu não conto essa história para nós sairmos aqui, todo mundo abraçado, unido, falando, nossa, eu amo o mundo, eu te amo, cara, que está do meu lado. Não vou falar essa história para nós sairmos aqui, se amando. Conto essa história porque para crescer não precisa, necessariamente, pisar no outro, né? Me dá barranço quando eu vi, ah, esse cara é tudo parado. A gente pode sim, um dia que você está parado, o outro te ajuda, um dia que o outro está parado, você consegue ajudar. A profissão de pintor não fica maior do que somente, só você, né? Essa é uma visão minha, nesse caso eu dou de contato, que aconteceu comigo, e foi muito emocionante. Agregou demais a minha vida nesse trabalho que eu fiz. Seguindo, eu falo muito sobre evolução. Está ao vivo aí, filho? Tá. Aí, pessoal, está ao vivo aí. Qual grupo que é esse aí? Marilhas Brasil. Marilhas Brasil. Eu falo muito sobre evolução. Isso daqui hoje é falar sobre evolução. Eu tenho uma palestra que eu falei para vocês, eu falo de marketing pessoal. As pessoas vão lá, dispostas a ouvir coisas sobre marketing pessoal para pintor. Falo de roupa, falo de horário, falo também de orçamento. Então, isso é evolução também. Nunca fechar o ouvido para novas informações, né? Por exemplo, o que é evolução ali? Uma das coisas. Tinta de alta performance, realmente. E aí eu falo tinta, não estou falando só de uma marca, ou só da minha. Poderia falar só da sua cola. Não, tintas de alta performance. E tem várias marcas muito boas. Não é verdade? Várias marcas muito boas. Tinta de alta performance também é importante. Ferramentas que facilitem a vida do pintor. Facilitem. Tempo para o pintor é dinheiro. Principalmente para aquele pintor que tem algumas obras, que quer dar velocidade. Quanto mais rápido você acaba uma obra, mais rápido você vai para a outra. Não é assim, pintor? Eu estou errado. Acaba bem uma obra, vai para a outra. Acaba bem aquela obra, vai para a outra. E assim sucessivamente. Faça ferramentas que facilitem a vida. Olha aqui de novo. Quem não conhece, eu sou enjoado. Marketing pessoal. Já fiz várias lives. Com o movimento, eu fiz uma live falando de marketing pessoal. Vou contar mais um caso, é rápido. Eu falo muito, meu gente. Às vezes eu canso com a minha voz. Imagina vocês. Falando de marketing pessoal com o pintor. Aí eu falei para ele de roupa, de uniforme, né? Aí o cara liga tomar um cigarro, rapaz, eu não concordo com isso. Eu estava no supermercado um dia, com a roupa tudo suja de tinta. E eu tenho orgulho da minha roupa de tinta. Eu também tenho orgulho da minha camisa que eu vou trabalhar. Ué, qual que é o problema? Qual que é a diferença entre nós? Você suja porque tem que sujar. Né? Tinta não é invisível. Acontece. E ele bravo comigo. Bravo. Nervoso. E eu estava no mercado. E eu ganhei bruxo de uma história. E o cara olhou aí na palestra e falou. Eu já ganhei um orçamento de tinta porque eu estava sujo. Estava no mercado e o cara olhou para mim e falou. Você é pintor? Ele olhou assim. Sou pintor. Vamos fazer um orçamento na casa. E os dois saíram abraçados, felizes, alheios, auditantes e fecharam o orçamento. E eu falei, rapaz, que história legal. Você vê? Que história de vida bacana. Mas você imagina se toda profissão precisasse andar sujo para ganhar orçamento. Imagina? Um médico agora aqui. Com um rimei aqui no bolso. Uma astripa me arrastando aqui. E o sangueu correndo e a astripa arrastando. Pô, gente, eu faço cirurgia. Se alguém quiser a cirurgia rapidinha comigo. Olha o maçogueiro vendendo carne. Imagina que maravilha. Chegando com tudo sujo da empresa, né? Então, meu amigo, pintor. Não leva mal quando a gente fala de marketing pessoal. Não leva mal, não. Tem que falar. Tem que falar. É claro que ninguém vai chegar na obra e vai te encontrar limpo, de terno e gravato cheiroso. Não me dá um abraço, meu cliente. Vem aqui me dá um abraço. Não é assim. Mas tudo existe em momento. E é importante falar sobre isso. Não virar aqui, ó. Nunca virar nas costas para novos conhecimentos. Porque, meu amigo, pintor ou não. Se você acha que sabe tudo, tudo. Você chegou no topo do muro. O que vem depois do topo? O que vem depois do topo? O que vem depois do topo? Só a ribanceira. Dali para baixo, filho, é caixãozinho, perna de madeira. Eu não sei qual o nome vocês dão. Você chegou no topo. Você sabe tudo do muro? Parabéns. Sua passagem aqui na Terra está se cumprindo. Está chegando ao final. Nunca saiba de tudo. Sempre ouça. Às vezes você consegue aprender de alguém que, às vezes, até sabe menos que você. Às vezes você sempre está aprendendo. Eu aprendo. Meu filho, eu fiquei sete anos. Já me dá uma lição de moral, tenebrosa já. Moleque safado. E nessa de evolução, fizemos um time de pintores que se acorram. O que é o time de pintores que se acorram? São dez pintores. Dez pintores. De diferentes regiões. Que usam bastante o Facebook, o Instagram, o YouTube, etc. Que tentam passar conhecimento. Não que eles, na posição de professor. Pelo amor de Deus. Não é posição de professor. Na posição de passar uma informação. Às vezes ele não chegou aqui. Ou não chegou em outros lugares. E uma das situações que passa. Olha aqui. Esse é o Marilson de Naveiraí. Mato Grosso do Sul. Ele é um dos pintores do time. Então, o Juliano até vai falar um pouco melhor. Mas esse é um padrão de profissional. Que o Juliano estudou bastante. E trouxe para cá, para o Brasil. Pintou com uma calça. Ah, mas eu não quero calça branca. Pode ser azul, preta, verde, rosa, seca. Calça, padrão, uniforme. A questão é, os meninos ali estão, Wagner, pinturas, é isso, né? Eu achei legal. A natureza de trabalho, né? Isso foi? Essa é a que eu não achei uma palestra. Eu achei fantástico o nome. E eu achei sensacional. Sensacional. O nome da equipe de pinturas. Ali não tem o nome do parceiro, mas ele tem o nome do movimento. Tem gente que, às vezes, coloca o nome aqui de uma loja de tinta, né? E aí, pessoal, compartilha aí. Não, não sei. A tua empresa. A tua empresa, né? Imagina se o policial for andar as fardadas. Onde é que você ia saber se ela fosse? Tá pra saber. O cara tem que andar fardado. É o uniforme. E é o uniforme. Chega lá, ó, às vezes, tá aqui em chinelo, regata. Eu também queria viajar de chinelo e regata, mas gostoso. Mas imagina, chegou lá no Marcelo hoje. Eu também, Marcelo, chega aqui, regata lá. Eu, o uniforme, o senhor da Ceapola, o senhor da Beca, tá louco? É o uniforme, o uniforme é bom. O uniforme te coloca uma posição interessante no mercado. Então, não só uniforme, como falamos, ó, ferramentas. Mesmo que o nosso senhor da Ceapola, a gente fala de ferramentas. Isso é importante pro pintor. E aqui, ó, por exemplo, aqui é a foto do jovem aqui, ó, na obra mesmo. Na obra. Todo estilosão, que cara de macacão, pá. E ele fala, ah, eu comprei isso, essa ideia. Não com a obra organizada, eu comprei na minha vida. Eu acho que o pintor realmente pode ser mais. Então, o que ele fala, realmente, ele vive isso. Ele é pintor, ele vive essa realidade. Vou passar o vídeo pra encerrar, porque eu quero passar, além de vocês me ouvirem, essa voz está com a minha rachada, ainda tem mais. Compartilha aí, pessoal. Nós cumpriram uma nova identidade. Quem ganha é a classe do pintor. A classe poder enxergar a profissão de uma forma que não ser apenas um profissional por falta de opção, mas ser um profissional que gosta e que faz. Não tem como mais um intorno profissional voltar atrás, depois do projeto da Ciabó. A gente trabalha com isso, para o melhor investimento no profissional, porque a gente é uma classe muito mal visada. E o conhecimento, né, da nossa profissão, da nossa classe. Uma evolução para o profissional, um crescimento e uma oportunidade única. Aqui é de prazer, como pintor, de buscar conhecimento. Realmente. Isso pra nós pintores vai agregar demais. Eu vejo que daqui pode surgir grandes ideias e ajudar o pintor brasileiro a enxergar o seu verdadeiro potencial. Enxergou o time de pintores como desdravadores, né, que é o primeiro time. E nós temos certeza que virão mais... Eu penso na visão do cliente, né, ele formizar, acertar, eu creio que vai ter, é, agora de procurar a área. Esse time de pintores ele vai agregar muito para o pintor profissional, não só o pintor de título, mas se toda a classe de profissional. Não é uma empresa grande, mas é uma empresa que é indica. Tu consegue conversar com eles, de cara a cara. Dá pra notar que é um ambiente familiar, eles são uma família. Como fabricante, andando lá, 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 com o pintor, nós chegaremos ao objetivo com mais facilidade. Lógico, o que é meu? Então, você gosta. Pessoal, então esse é o time de pintores da Cia Color que tem esse objetivo de levar conhecimento cada vez mais e essa troca de ideia. Então, eles são lá na cidade deles, no Facebook, lá e postam coisas, postam informações bacanas. E aí o pessoal queria que tudo isso fosse para mais cidades, né? Só que no Mato Grosso, o sul vão mandar em cinco cidades. Ontem, Nova Andradina, Ponta Porã, amanhã Bonito, depois Coxim e na sexta-feira Campo Grande. Tentando conversar a respeito de inovação. Então, depois aí surgiu esse projeto do Daniel Alcântara na Estrada. E tem que falar o mais rápido possível, por mais que minha voz seja bem ruim. Obrigado para o paciente, por vocês tiverem um momento. Agora eu vou passar a bola para o Juliano, e aí eu quero fazer uma situação. Nós temos ali depois alguns prêmios que nós vamos sortear. Só vai ganhar o prêmio, Juliano, quem tiver que fazer dessa bola. Mas, o Juliano, a gente sortear o prêmio, o cara não está nem fazendo essa bola, você achou? Juliano? Então, é hora de sortear o prêmio, provavelmente põe a camiseta para receber o prêmio. Outra coisa. Agora, depois, vai ter o momento de aplicações. Aplicações. Por favor, não se sintam constrangidos. Quem quiser, depois, na hora, no momento certo, o Juliano vai dominar esse momento. Apliquem, usem. A gente trouxe a RLS, trouxe os pincéis, trouxe a Velotes. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela paciência que vocês estiveram com a gente. Agora, eu vou passar aqui para o Juliano. Primeiramente, boa noite, tudo bom? Boa noite. Muito feliz de estar aqui. Bem ansioso eu estava, né? Cada evento para mim é um evento diferente. Antes de eu falar um pouco, antes de eu falar de todo esse trabalho de evolução que vem acontecendo nas redes sociais, dentro da minha profissão, que eu sou pintor há 20 anos, né? Eu vou contar um fato, resolvi um fato que ocorreu comigo. Em 2015, eu nasci em São Paulo. Hoje tem um ano e quatro meses que eu moro em Santa Catarina. Me mudei para lá. E meados de junho de 2015, eu estava pintando uma fachada na cidade chamada Mongaguá, no litoralcomista. Uma pequena cidade litoralcomista. Eu estava pintando o alpom das lojas americanas. E uma sexta-feira à tarde, eu estava trabalhando quatro peças de andanha. Quem trabalha com andanha, quem sabe que quatro peças tem a medida um por um e um e meio por um e meio. Eu estava trabalhando com um torre de um por um, com uma bandeja de um e meio. Estava errada. Estava sobrando meio metro. E eu lá, trabalhando com pressa, fui embora na sexta-feira, querendo receber, pegou dinheiro para ir embora. Estava lá, pintando um produto na fachada. Um amigo passou de carro, gritou meu nome, falou, fala Juliana. Eu fui lá, eu expliquei, pensei, pô, vim puxão, caí, tive convulsões. Chamaram o governo, o Sambu, ligaram com a minha mulher, ligaram com o rapaz que trabalhava comigo, o sócio, né? E dali eu saí para o hospital, de maca, com o leite cervical e vários exames, muita dor. Foi diagnosticado com fratureia aberta. Para ele, é, é uma, fica bem aqui no nosso ministro, a nossa população integral. Por pouco, fiquei retraplégico. Por pouco, fiquei, não estaria nem aqui hoje contando essa história. E aí o médico falou, amigão, você vai ter que ficar três meses sem poder trabalhar, fazer esforço, pegar a lata de massa, a lata de dívida, pelo menos seis meses. E eu, informal, como a maioria dos pinhadores que eu conheço, a maioria dos pinhadores que trabalham informal, não tem uma carteira assinada, não está do meio, não tem um CNPJ, né? E eu fiquei desesperado, porque quem ia pagar das contas da minha casa? Quem ia sustentar meus filhos? E o que acontece? E eu, com a única chance que eu tinha, um cara viciado em pintura, um cara apaixonado pela profissão, eu tinha cama, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui na cama só tomando remédio, e eu fiquei aqui lamentando, eu preciso fazer alguma coisa, e eu fui procurar no Facebook um grupo de pintura, para falar de pintura, apenas para falar de pintura, claro, fazer um pouco que a minha cabeça deixasse essa minha mudinha de lado. Eu não encontrei nada no Facebook, nada relacionado à minha profissão. Tem grupo de arquiteto, tem grupo de venda, tem grupo de padrão, mas o diputou não existia. Foi aí que eu tive a iniciativa de criar um grupo, e criando esse grupo, eu pensei assim, como que eu vou alimentar esse grupo, como eu vou colocar membros nesse grupo, como esse grupo vai crescer para a gente poder interagir. Eu comecei aqui nas páginas dos fabricantes de time. Comecei deitado na cama, comecei com dois smartphones, celulares, um discípulo na mão. Comecei a ir nas páginas dos fabricantes, porque lá o doutor, até um tempo atrás comentava muito mais. Hoje tem mais de 200 grupos de WhatsApp por aí, mais de 30 grupos de Facebook, mas naquela época não existia nada. Não existia nenhum grupo de Facebook, nenhum grupo de WhatsApp, nenhum Instagram existia. E aí eu comecei a identificar, eu conheço o doutor pelo comentário, eu comecei a identificar nas páginas da Coral, Souveniros, Cherubilhas, Multiscola, enfim. Comecei a identificar os produtores, eu comecei a mandar pedidos realizados por esses caras. Um por um, foi um trabalho de formiguinha. Passei madrugadas e madrugadas além. Mandando, mandando, eu fiz um público chegou a mais de 5 mil. Aí eu coloquei esses caras tudo dentro do grupo. E aí eu tinha que ter uma segunda tática, para criar um engajamento dos caras. Vou pesquisar no YouTube ferramenta. Mas como que eu vou achar ferramentas diferentes do que não tem no Brasil, porque os produtores já estão acostumados? Eu não falo inglês, não falo comunês, não falo russo. Eu comecei a usá-lo como tradutor. Falava uma palavra em português, traduzia para o russo, para o inglês. Colocava lá a minha pergunta, no mundo, eu nem imaginava o que havia no mundo fora do Brasil. Foi aí que eu comecei a baixar, vídeos por vídeos, um a um. E comecei a jogar dentro do grupo. Comecei a jogar dentro do grupo. Foi aí que os produtores começaram a me perguntar, onde encontra, onde eu vejo. Rapaz, você tira esse ferramento da onde, que só você aparece com esse monte de conteúdo. Eu falei, cara, através de pesquisa, e a nossa classe, ela precisa saber o que eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Hoje, esse grupo aqui está com 100 pessoas. Uma boa parte hoje é pintora, lá dentro. Muita coisa é feita lá dentro. As aléias do grupo, eu conheci muita gente. As aléias do grupo, eu estou afim. E não satisfeito com o grupo, e eu precisando de mais pintores, eu fui criar uma página chamada Universidade da Cultura. Essa página hoje tem quase um milhão de seguidores. Eu conheci o nome dela, porque eu não estava mais, tive uma outra visão a passar do tempo. E através dela eu conheci muitas pessoas, da qual conhece um rapaz que se chama o Silvio Zingano, que hoje vai falar um pouco aqui de Arpés. E dentro do grupo, a época que o Brasil estava passando por um momento de crise, os jovens foram para a rua, ficando um momento de festar, e eu pesquisando no Oriente Médio, que os jovens usavam o Facebook para buscar a minoria. Eu guardava até a consultadora lá, usando o Facebook, se organizando em praças, fazendo encontros. O que eu fiz? Na minha casa, eu realizei o Movimento Brasil Procultor Melhor, que é o Paulo Fagner que conhece. Através do Movimento Brasil Procultor Melhor, hoje eu não participo mais, mas o Movimento Brasil hoje tem a história dele, a estrada que seguiu o caminho dele. E no passado do tempo, aí fui morar agora na Santa Catarina, e eu estava com uma ideia de sempre pensando em pregar, mudar, ver o que eu preciso de se valorizar, usar o MPI, como eu falei, se formalizar, usar o uniforme, dentro dessas pesquisas, lá fora eu vi que o pintor na Noruega, na Finlândia, na Suécia, na Inglaterra, eles usam, ele é reconhecido lá fora pelo uniforme. Você conhece o pintor pelo uniforme. No Brasil, nós temos a altura de conhecer o pintor, se ele se estudar. a roupa suja, se ele se estudar na roupa na roupa na roupa. Eu não estou criticando ninguém aqui, pelo contrário, espero que quem trabalhe suja o tempo, eu não quero chegar. E no Brasil, você conhece o pintor, se ele tiver a mão suja de tinta, se ele tiver a roupa suja de ferrada, e não é isso que eu quero, na minha classe, eu acho que o pintor é o que consegue ou algo mais, consegue ser reconhecido, não só que está suja, eu penso assim, como muitos pensam assim, como muitos acreditam aqui no Inglaterra. E hoje, o time de pintores, ele passa isso, como foi mostrado aqui, ele passa essa enorme identidade, hoje esse uniforme, ele é vendido muito, até acabou o uniforme, vende-se muito, tem uma empresa que está editando, está fazendo o uniforme do pintor, então estamos buscando as melhorias. E nessas pesquisas, pessoal, eu vou falar, tem um rapaz que se chama Thompson, ele é um pintor brasileiro que mora em Londres, ele me procurou na página, ele falou, cara, eu acompanho tua página aqui de Londres, e não sei quanto tempo tu tem, pra tu fazer tanto conteúdo, como se consegue postar tanta coisa boa no rapaz, e eu que moro aqui na Inglaterra, tenho acesso a esse monte de conteúdo. E aí ele pegou, falou, cara, eu vou te mandar aí pro Brasil, como que é que o Brasil aí trabalha? Tem ferramenta? Falei, cara, aplicando o Brasil aqui, ele não tem muito acesso a ferramenta. Aí ele falou, cara, eu vou te mandar cinco pincéis, pra você experimentar. Ele me mandou essa linha de cinco pincéis aqui, que se foi algo, tem mais ou menos uns dois anos, uns dois anos, três anos atrás, ele me mandou, eu testei, fiz uma live, fiz uma live nos três, e os escritores ficaram loucos, quem viu o pincel aí, quem quiser experimentar, pegar o pincel, fica à vontade. Vocês vão ver que o pincel é diferente, tá? Se quiser passar aí, o pessoal já conhece. Ele me mandou esses pincéis, ainda não existia, a empresa dele não estava no Brasil, são dois pintores brasileiros que foram em Londres, e falou, cara, experimenta aí, e vê que você acha. E hoje é um pincel que é a realidade. É um pincel bom, um pincel de acabamento, um pincel com setas, cumprindo uma virola bonita, cabo em madeira, tudo bem acabado, e eles são pintores ainda, vivem na Inglaterra, trabalham lá, e assim a gente foi pregando a melhoria, pregando o desenvolvimento, e as coisas foram acontecendo. O que é que me trouxe aqui? O que é que me trouxe aqui também? Eu passar a gravar vídeos, eu tenho um canal no YouTube, que está com quase 75 milhões de litros, e eu comecei a gravar vídeos com essa ferramenta aqui. Eu comecei a gravar vídeos com essa ferramenta aqui. Algo parecido primeiro, e sonhando com ferramentas de grande produtividade, eu fui lá no Google Tradutor de novo, peguei o Google Tradutor, copiei e caí em um canal de um russo, um pintor russo. Eu vi que lá na Rússia, os caras usam desempenadeira, com a grande produtividade, até 1,5m. Porque a Rússia aplica massa igual Brasil. Na Rússia, é muita massa para a parede do Brasil, é muita massa corrida, e na Rússia também. Só que o método de aplicação dos caras lá está bem à frente do Brasil. Os caras usam máquina para projetar massa. No Brasil ainda estamos aqui na supernadeira, no rússia, e a massa projetada ainda é muito pouca. E insistindo com vídeos dos russos que eu comecei a baixar e colocar de novo no Facebook, e virando aquela febre lá e não se encontrava no Brasil, a Máfra de Curitiba, uma empresa do Paraná, me procurou em volta também, e falou, ó, nós vamos te mandar uma franadeira para você, e a gente vê que você é um cara que insiste nessas ferramentas aí, para você testar. E um modelo amarelo igual a esse? E eu comecei a fazer vídeos, 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 e virar a zona de novo dos que todos gostando, querendo, indo atrás. Mas, antes de eu ter a minha ferramenta, antes de eu ter a minha ferramenta, o que é que eu fiz? Eu procurando ferramentas no Mercado Livre, e eu não encontrava essa ferramenta, não encontrava medo. Tinha um cara de Ribeirão Preto, um português, um empreiteiro que trabalha com gestos de Ribeirão Preto, ele colocou 20 espátulas dessas para vender no Mercado Livre. E aí eu entrei em contato com o cara, consegui o contato com o cara, que é difícil conseguir o contato do vendedor no Mercado Livre, eu falei com ele, eu falei, cara, eu quero comprar uma desempenhoadeira sua, uma só. Ele falou, cara, eu não vendo, eu só vou vender o lote inteiro. Era 20 peças. Eu falei, cara, eu só assisti um lote. Eu falei, não, só te vender um lote, se não quiser ter, se não quiser, é paciência. Eu fui lá, e eu matei o lote do cara todinho, apenas pra eu ficar com uma. Olha a loucura, né? Eu ia usar 19 disciplinadeira pra quê? No sonho de quê? Aí eu fui e fiz esse gênero aqui, e comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, e aí eu fui e fiz esse gênero aí. Até que a Mafra me mandou algo parecido assim, ó. 10 papos a montou assim? É, 10 papos pra montar aquilo. Eu tive que comprar 20 pra fazer aquilo. Pra tentar fazer isso, chegar nisso. E aí os caras vieram insistir, desmontar, e colocavam, montar o desempenadeiro nesse cara. Buscavam nos Estados Unidos, na minha hora, presentear lá. E aí eu comecei a fazer pedidos, porque eles pensavam que isso, que isso, que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Até que eles trouxeram a mão. A primeira importação foi há dois anos atrás, e hoje essa desempenadeira aqui, essa e uma outra menor, é a desempenadeira que é almejada pelos escritores que estão na rede social. Acaba. Todos os escritores aí, a maioria dos escritores que eu conheço, talvez os que estão aqui também, que conhecem, sabem o quanto essa desempenadeira tá sendo procurada, no mercado livre, no YouTube, no YouTube. É, é. Mas ela tem a paleta completa de tudo. É que acabou mesmo, tá acabando, tá indo embora. Embora o valor dela é agregada com o alto. Nos vídeos que eu andei gravando no meu canal no YouTube, tem vídeos meus com um milhão de acessos, com vinte e cinco mil likes, a ideia não foi fazer isso para a vida das vagas, a ideia foi compartilhar o mesmo conhecimento. E aí, através dessa ferramenta aqui, eu fui criando um viajamento caramente maior, até que eu sentei com o Robson da Cia Paula no dia, falando sobre pintura. O Robson não está aqui, é o supervisor deles. Falei, cara, tem um projeto para a gente lançar, e vamos fazer algo com o pintor. Aí a gente desenvolveu outro jeito de pintores, que é o quê? Para pregar essa nova imagem do pintor brasileiro, buscar conhecimento, buscar a formalidade, passar uma imagem diferente do que a gente está acostumado. Nós não queremos dividir o pintor no Brasil, pelo contrário, a gente quer que o pintor vai se capacitar, vai melhorar a vestimenta, para usar um URI, fazer uma logomarca, se unir. Então, pessoal, basicamente, foi através disso que fez com que eu viesse parar aqui, fazendo vídeo, bastante vídeo. e eu resolvi, nesse, na estrada, fiz no Mato Grosso, agora no Mato Grosso do Sul, e já fiz em São Paulo também, no Guaraná, eu resolvi trazer nosso amigo Bruce Gama, que, através de Facebook e WhatsApp, eu conheci ele, o pintor já morou nos Estados Unidos, foi pintor nos Estados Unidos, tem o maior grupo de wireless de WhatsApp, o melhor grupo de wireless do Brasil, pra mim é o único grupo, tem uma página chamada wireless Brasil, o wireless está aqui, vocês vão ver, vocês vão acompanhar um pouco o que é o wireless do Brasil, o que é, o quanto o wireless faz diferença na aplicação de tinta, e eu vou estar mostrando um pouco a desempenadeira BelloX aqui daqui, os pincéis tem que se enganar ali, eu quero, que vocês ajudem aí, os escutores que aqui estão, testem a ferramenta, vocês também, se quiser testar a ferramenta, essa ferramenta, provavelmente um dia, vocês que trabalham no, no, no cimentão aqui, no cimentão né, vão ter acesso aí, os escutores vão acabar procurando, sabe, vocês testando, conhecendo o equipamento aqui, vocês vão poder falar pra eles, o que é, vai ajudar nas redes sociais, então, eu vou, o Bruce quer falar um pouquinho não? Então, quer? Então pessoal, basicamente minha palestra é, é uma palestra, eu faço um resumo, se eu for contar tudo aqui, eles vão até mais tarde, e eu quero, trazer os escritores e vocês, pra conhecer um pouco a aplicação da, 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 da massa pro rolo, que é uma cultura, tá, que tá, que só tem, basicamente no Rio, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e Paraná, onde se aplica a massa no Rio, do rolo, né, aqui no Mato Grosso do Sul, não sei se os escutores aqui, tem o hábito de usar, usa? Sim. É, mas São Paulo usa quase nada, zero. É difícil. É, agora que São Paulo tá entrando, em Minas tá entrando, mas é mais na região do Sul do Brasil, do Paraná, assim, pra baixo. Tá bom pessoal? Obrigado aí, pela, pela presença, quero agradecer o, pessoal do Cimentão, Funcional Reform, Salva Piso, Belo Expert, Lox Pro, Monstro Equipe, Titã, e a Seacólogo, por, proporcionar isso pra, pra mim, o Bruce, pra vocês aí, que a gente se conhece do filme, e a gente se conhece do mesmo, valeu, obrigado. Eu vou, quem vai me ajudar aqui, quem quiser levantar, que vai me ajudar aqui, quer me ajudar aqui na massa? Fazer um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, vocês só puderam, deixa eu voltar, deixa eu voltar aqui, vou voltar. pra aplicar um pouquinho aqui, ó. Estou mexendo forte, né? A massa do rolo, tá? Trabalhando, dois, dupla, é, o pintor, ele consegue fazer, se ele consegue fazer, se ele consegue fazer, se o pintor consegue fazer, cem metros de massa por dia, tá? Em dois, em dois, um rolo aplicado, um pintinho, feito uma prévia preparação, de alixar, selar a parede, e ele não adicionar, água na massa, tá? Não adiciona, água na massa, principalmente, a primeira leilão, porque quando a gente tirar, a massa da parede, ela vai ter um pouco da umidade, ok? Mas, só nessas condições, vamos colocar água na massa, pelo amor de Deus, ela vai perder a propriedade, e vai ficar fraca. Tá? Então vamos lá. Então quem faz sem, a desempenadeira de mão, que é essa desempenadeira aqui, ó, que o pintor, da desempenadeira, dos altos do lado da, pintor da desempenadeira, não é isso aqui, ó, só nem é isso aqui, né? Faz cinco abelidos, é uma desempenadeira de punho. Essas desempenadeiras aqui, um dia, ela vai passar a ser uma desempenadeira sem unidade, no pintor. Se o pintor for trabalhar, e eles fizeram isso aqui hoje, ele volta para trás e vai buscar. Mas ele vai buscar, vai voltar para trás e vai buscar essa aqui, ó. Essa desempenadeira, ela faz muito tempo em funcionar essa aqui, ó. Por uns anos, ela vai ficar com pequenos serviços, com pequenos dólares. O cara fala, esse cara não fala besteira. Não estou falando besteira. Porque é que o Brasil vive da massa e comida. Qualquer preparação, qualquer tipo de parede que você quer fazer uma organização, é feito com massa e comida. Então, quando se fala em massa e comida, se fala desempenadeira. Bom, mas uma desempenadeira maior, uma aplicação dobrada, você ganha uma, a projeção, e um desinatamento. Desinatamento é alisar. Eu não vou usar essa, vou pedir para vocês desempenar aqui também, só que deve ser usada aqui menor, para ficar mais fácil para o pessoal ver. Vamos lá. Não precisa, não precisa, não precisa, se você quiser fazer ela aqui dentro dela, vamos fazer uma aplicação para vocês verem. desde assim. Tá? Vou pegar as palmas para vocês verem aqui. Ok? Olha lá, está dando a palma. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a de 60, para mostrar o quanto realmente ela, ela ajuda na produção. Fez uma pequena. Eu costumo fazer o seguinte, Cadê? Aqui. Você tem uma parede torta, você tem uma parede torta, ela dá uma rolação aqui, essa desempenadeira vai cair no meio. Ela vai cair no meio. Se o buraco está aqui, olha. Ela vai cair no meio. Tenho certeza do seu luto, se a gente tem um vítico da física, ela vai cair no meio. Com essa aqui, o tempo que o pintor perde, passando a desempenadeira aqui, o tempo que se perde, que tira aqui a massa, ele pode fazer isso aqui, ó. é muito mais rápido. Entendeu? Imagina isso em duas pessoas, uma clicando a massa na frente, e o outro desempenando. Mas se o cara falar assim, ô Juliano, tá, mas se a parede o presente estiver muito torta. Pô, tem um mínimo que você consegue modificar. Também não são mágicos, mas eu digo pra vocês, que é fazer um trabalho de correção. Ainda mais aquelas paredes que vai receber dita acetinada, ou dita sofrido, isso é comprovado que você ganha a modotividade, você consegue corrigir mais a parede. e outra, o esforço físico. Eu tô fazendo só a parede, né? Vou mostrar pra vocês o que ela pode ajudar o pintor, ele não precisa de escada, e não vai precisar de puxar um doente inteiro, ele consegue trabalhar até o final do site, eu vou mostrar o porquê e o como. A mesma aplicação que eu fiz, que eu fiz com o rodo na parede, o meu companheiro vai fazer comigo no teto. Estou precisando de direção, aí pessoal, compartilha as lives aí. Valeu, pessoal. Olha aí que maravilha os pintores aí. O meu parceiro aqui, vai sair com a massa na frente, eu venho aqui. Galera do movimento, tixiando aí, olha que massa. Todo mundo junto aí, hein? Quer dizer, eu não vou precisar subir escada, eu não vou precisar subir andanho, não vou precisar fazer nada disso. Quer dizer, eu vou ganhar produtividade. O pintor aqui já fez conta, quanto tempo ele perde puxando andanho, quanto tempo ele perde puxando escada, final dos dias, as pernas dele estão arrebentadas. Eu sou de doido todo dia. Essa ferramenta aqui, ela resolveu muita coisa da minha vida, principalmente, no fundo de problema do pintor. Fico puxado, fiquei andanho, e o serviço ficava muito mais rápido, o serviço ficava mais perfeito a minha massa corrida. Então, por isso, quem assimilou, o pintor que já assimilou, o quanto essa ferramenta é boa, eu já fui atrás muito mais dele. recebo mensagem dos pintores da Paraíba, do Maranhão, do Amazonas, eu vi um vídeo assim, eu comprei a ferramenta. No início, eu achei que era besteira, mas depois, quando eu comprei ela, eu fiz a obra, e eu trabalho muita mais corrida, para resolver o meu problema. E hoje, se eu entro às 8h, às 5h da tarde, eu estou quebrado, 7h da noite, estamos ficando com a massa, temos que subir a cabeça. E aí, os pintores que trabalham com limeração, então, é isso aí, eu vou deixar você afirmar um pouquinho, que tem saído aqui agora, pode ficar no voo, vai lá, vai voltar lá. Cheguei, Zé, você tem isso? Pessoal, se eu ganho mais que Zé, vim cá fazer o teste, pode vim cá, fica vergonha não, hein? Faz de conta que vocês estão lá nas suas obras, Fadi, como vocês estão lá nas suas obras, hein? Finge que está mal, vem cá, vem cá, eu, eu, você, oh, eu vou comprar, vocês estão, vocês vão comprar, porque se não tiver, não, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, tem que testar. Bem, bem, bem diferente mesmo, a produção é muito melhor, a produção é muito melhor, não, eu vou tentar, só que você vai passar, eu vou passar, eu vou passar, vocês estão pressionando também, ela, quando você passa, ela não, é, não precisa apertar, não, 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 o teto é o seguinte, se você aplicou a massa no teto, é, você vai ter que fazer uma força, na dezemadeira assim, de força pra ela poder, senão ela deixa tudo incerto, isso é um, uma manja que você, devagar você pega, entendeu? não é nenhum bicho de cabeça, é que aqui, não tem como aplicar no teto, você também faz uma aplicação. Eu tenho uma arma assim, só lá. Eu tenho uma Wagner, 9155. É, tem uns 4 anos. O que você sentiu aí? Então, tem 4 anos, agora, tem que fazer uma, tem que fazer uma prova de reparo, né? Não, tem que dar uma pressionadinha um pouco mais, pressão um pouco mais, sim, mas assim, é, o material que eu sei bastante, é, é mais macia, é mais macia para trabalhar. É uma massa alemão, 3 milímetros, 0,3 milímetros, flexível. É, depois que a massa seca, a senhora é dissimilada, a massa parece que vai para brilhar. É o contato do massa, do aço, com a massa corrida. E outra visão de secagem, depende da região. Tem lugar no Brasil, na Santa Catarina, por ser um lugar um pouco muito apontado no litoral, um pouco mais frio, a secagem da massa é mais venta. Já no Tocantins, aqui, lugares mais quentes, se o Vitor selar, a parede, o reboco, ele vai retirar a roupa, a senhora. Cara, ela tem uma linha aqui, é porque o box, esse box que veio para a gente usar aqui, ele não, nem tudo tem que ver, essa aqui é uma velocinha, ela dá 14 cm, essa é de 80, é uma das que eu mais uso, essa é uma campeã também, que está saindo muito, os caras compram, essa aqui é a DB, ela é duas lâmpadas, tá? Tem a de 35, 45, 60 e 80. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta para ti, você tem uma ou outra também, essa que está no ônibus? Tem. Você tem uma ou outra, não tem? Você sentiu diferença aí? Muito. Essa aqui é flexível, a outra é dupla. Foi o que eu te falei quando nós estávamos conversando aí, eu falei, é melhor eu testar, eu falar. Na verdade, o outro chegou, eu testei, eu disse, pra começar, já achei que era, a propaganda era demais, mas essa aqui é falta. então, tá aí quando a gente fala do equipamento, a gente toma porrada aí, com grupos Facebook, grupo do WhatsApp, a gente tem muita porrada, muita porrada, E por aqui, ele está numa ferramenta que vai ajudar muito o brasileiro, por exemplo. Diferente, né? Eu sempre falei pra você, sobre o que tem, a outra, 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 essa é a diferença, se você está aqui, está apassado mais, em força a espalha, a outra, se você está apassada, se você está apassado, se você está apassada, se você está apassada, se você está apassada, não é muito louco, não é muito louco, isso aí é basta, é fácil depois. Ó, aí sim, gostei de ver, hein? Ele é fraco, ó, ó, você quer tirar um excesso um pouquinho, é isso aí, Você aplica para ficar mais bonito O que você achou? Muito bom Eu estava pensando em gastar Mas tem que gastar mesmo Parabéns, você acha? Você tem uma gostinha, vai ou não? Vai Olha aí Quem tem que sair com o pincel em cima da rua aqui? Apenas quiting, como a gente vai sair É um pouco em cima da rua Vamos lá Por isso que a gente vai ин深 Fica loucáis Alguém vezes já fez o teste aqui gente, pode vir cá Vocês que mandam hein Apenas fastidiano Obrigado. 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 Esse pincel está comigo desde o primeiro que chegou na estrada do Fins, em Cunhalá. De lá para cá, nós já rodamos bastante energia. Bastante quilômetros, hein? E... Quero que os pintores acontecem nisso. Façam uma pincelada aí na... Nós fizemos uma situação aqui para mostrar um discurso bem forte. Um vertical, um horizontal. E o fabricante, o ferramenta, quando ele pensa no pintor, ele pensa até na situação do recorte. Esse corte angular aqui, ó, para facilitar o recorte. O recorte assim que o cara faz, a divisão tem cor. Talvez, quem sabe, o fabricante já estava... Ele pensa muito nessa situação de corte angular. Me ajuda ainda bem. Pega esse corte aqui. O que eu vou fazer na primeira vez? Vou fazer um recortezinho aqui. Eu não parei ainda, né? Estou na obra. Segunda-feira estou na obra já, mas... A gente sempre gosta de trabalhar com o time. Vamos lá. Não, não. Está um alô aqui, pessoal. Estão ao vivo ali. Fala, pessoal. Beleza, beleza. Ales Brasil, todos os pintores que estão aí. GADEP, Movimento, UAP, Clube do Bidouro Profissional. Obrigado por acompanhar a gente aí pela live do Ales Brasil. É não é, Bruce? É isso aí, pessoal. Tamo junto, hein? Ó. O cara perguntou, estou chorando, mas tem pincel para recorte? O que você está usando? Eu, particularmente, é um costume meu. Pode usar o pincel de corte reto para fazer recorte. É bom, hein? É bom, hein? É bom, hein? É bom, hein? Sim. É bom, hein? É bom de corte. Fica aqui, ó. Com vontade. O Luiz, hoje tem um sorteio de ônibus? Tem sorteio. Tem sorteio. Tem sorteio. Tem sorteio. Peço. Um. Tem sorteio. É verdadeira, né? Aqui onde parece que é um braço? Não, não. Mas a África também, ela é um pouco inferior, mas... Se quer prender uma receita, ela é considerada uma... Segunda. Qual que faz a gente também? Mas aqui até a Tessa e o Chirina do mercado ali, eu ouvi da África. Não, eu estou tudo vendendo mais suficiamente. Vamos lá. Então é o seguinte. Eu baixei. Baixou? Só aumentar isso. Só aumentar tudo. Alô? Não. Ei. Vamos lá. Aqui no país, aliás, tem um cabelo de perto. Aproveita pra ver aí. Fala um pouquinho, Luiz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou um ensaio, emprestador dos grupos do R&D, tá vendo? Nós temos dois grupos. É um grupo que é o que ajuda, gente. É um grupo que ajuda. Nós somos dois grupos lá do Sá. E temos também uma página. E tem um grupo com esse grupo também. É um grupo que está conversando com o R&D, como vocês aqui. tem pouco acesso no valor de assistência técnica. Então, algum defeito na obra lá. Vocês entram no WhatsApp ou no Facebook. E a gente dá uma resposta exata, rápida pra vocês. Nosso grupo tem vários técnicos. Tem representantes de todas as grandes marcas de agregas do Brasil. Então, o acesso é bem rápido. Quantos aqui trabalham com agregas do Brasil? Vocês, só um, só a gente. Sério? Só um? Vocês estão ficando pra trás, né? Está ganhando em vocês, né? Porém, eu estou aqui com uma Tintana 460. É uma máquina excelente. Pra mim, ela é um fixo. Uma máquina que você pode meter no trabalho. Ela vai embora e não dá defeito. O resultado dela é garantido. É uma máquina que eu também não sei isso. Eu adoro essa máquina. Eu sou apaixonado. A máquina Herlesa, ela não vê esse tipo de rolo. Ela vê que está o pintor, tanto mais do que? Produtividade. Produtividade. Mas hoje, essa crise que nós temos hoje, estamos brincando hoje de concorrência, né? Então, se você hoje trabalha com dois ou três pintores, com a máquina Herlesa, eu pinto a mil metros por dia. Eu, na minha zona, pinto mais ou menos mil, mil e quinhentos metros por dia. Com a máquina Herlesa. Eu faço muita garagem, roupão. Então, é um tiro. Quem ainda não tem, está perdendo, né? Hoje está muito fácil para ter uma Herlesa hoje, né? Praticamente é muito caro e hoje está bem mais fácil. Eu não vim falar de preço, não. Vim falar de preço, não. Eu vim falar de empresa Herlesa. Eu sou vendedor. Eu sou um rapaz que trabalho com Herlesa há mais de 15 anos. Estão fazendo essa caminhada, né? Deu muito defeito comigo. Eu peguei uma experiência com alguém esse defeito. Então, coloquei uma testa com um amigo e pergunto, né? Que é que ele resolveu o problema dele o mais rápido possível. Tá joia? Vamos fazer algumas aplicações aqui. Nós temos aqui algumas... Essa chapa aqui. Quem quiser pintar aqui. Aquele conhecimento de CRS pertinho. Pode ficar à vontade. Tá bom? Meu amigo, ele tem uma vaga de 95, né? 95, sim. 95, sim. 95, sim. A máquina é excelente também. Ele também deve ter que ajudar a gente aqui. Tem o David aqui que está querendo comprar uma. 28 lá em Dourados. Que está dando os preços de GR aqui com esse Herlesa pertinho. Tá bom? 100. Eu vou falar com vocês algumas técnicas. Quando vocês comprarem no futuro, vocês irão ter essa dívida, tá bom? Vou passar o microfone aqui. Eu vou dar um pouquinho de meio alto. E vou guardar o microfone por um pouquinho. Primeira dica para a Herlesa. Como qualquer pintura, né? Qualquer pintura. Coate. Pode ser qualquer tinta. Se é premium, estante. Esmalte, a base de água, a base de solvente. Tem coate. Na Herlesa tem coate. E compra o rolo também, né? Se tem coate, passa lá para a regular. Então aquela casquinha, arremeteu o dedo lá. Atrapalhou o seu rolo, não saiu lá. Então, eu indico todo mundo para o ar. Isso aqui é um tecido voil. É um tecido bem fininho. Não passa nada, passa tinta nele. E sua marca trabalha o dia inteiro sem entupir. O Bruce, vou tirar uma dúvida aí. Se o cara não encontrar esse saco aí, pode fazer com uma meia, uma pireira grande. Pode fazer com a meia calça. Só que a meia calça, eu indico que vocês colocar duas meia calças. Por quê? A meia calça ela estica. Quem não ela esticar, vai passar uma boa empurrida. Então, você coloca duas uma dentro da outra. Fica beleza. Outra dica que eu gosto de colocar também, que o pintor usa, é não colocar nada aqui na ponta dela. Amarrado, muito e todo gosto do quadro. Mas amarro a minha calça na boca ali, de substituição. Acho que está resolvendo e não está. Está forçando mais a máquina ainda na hora de trabalhar. E eu já cometi, senhor, várias vezes. Várias. Alguns anos atrás, eu só tive esse bico aqui, que é um bico tradicional. Tradicional. Mas hoje, eles trouxeram um bico inovador. Que é um bico de acabamento fino. Esse é o bico da Titã Réa. Esse bico aqui é excelente. O acabamento dele é melhor. A sua marca de trabalho é com a metade da pressão. Vimos o que trabalha com esse aqui. E dá 40% menos névoa. Porque muitos pintores não gostam de trabalhar com a lese. Cada um está leve. Sempre que se isolar, né? Esse bico aqui vem ajudar ainda mais com o acabamento. E ajudar ainda mais com a máquina, que ela dá menos desgaste. Ela trabalha com menos pressão. Ela vai com desgastamento. Então é um bico excelente. É uma febre entre os pintores do Brasil hoje. É o bico mais vendido hoje. Os bicos de fino acabamento. Então eu indico para vocês, quem trabalha com a lese vai adquirir futuramente. comprar um bico desse dia. Tá joia? Agora vamos partir para a pregação com a lese aqui. Alguém quer fazer um teste com a lese? Fica a vontade, gente. Vocês olhem aqui. Vocês que mandam. Não é nós, nós é vocês. Pode tirar suas dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a lese, pode perguntar. Nós vamos tentar ajudar vocês o que a gente sabe. Alguém tem alguma dúvida aqui? Quer conhecer? Alguma pergunta? Esse bico é universal? Não dá pistola? Esse bico aqui, ele só não dá na pistola da gráfica. Não dá gráfica. Não dá gráfica. Porque o da gráfica, a pistola dele aqui é mais grossa um pouquinho. Esse é mais fino. Ele está na sua. É o meu... Usa o meu porta-bico. Pode dar alguma pergunta aí, gente? É. Por isso, faz o seguinte. Começa a fazer a primeira aplicação do pessoal. Não, vamos fazer a aplicação. Isso. Você trabalha com anel já? Fica pra cá. Você também está querendo adquirir o uso. Faz a tua primeira aplicação aí. Pessoal da Anel do Brasil está esperando você fazer a aplicação. E aqui também. A marca está no ponto já. Está com pressão. Quanto pressão está aí, Bruce? Aqui ela está com... 800 PC, mais ou menos. É até diferente os esquemas da minha. E, Bruce, você está com 800 PSI. Esse equipamento chega até com 2.000 PSI. 3.200 PSI. Nós também estamos com uma pistola. Essa aqui é um lançamento da Japan. RX Pro. Lançamento da pistola aqui. É top. Mais fácil limpar. Tem a durabilidade melhor. Então, hoje eu estou usando aqui um bico ré. 313. Esse bico aqui é vindo mais mau. Estou usando aqui. É um espaço que é muito pequeno. Estou usando um bico ré. Que tá novo aqui. Para a gente poder trabalhar mais com ele aqui. Esse bico aqui é apropriado para esmalte e verniz. Tá bom? Vamos fazer um teste aqui. Para que hoje vocês que... Você faz um teste aí. É. Você aqui hoje é os atores, viu? É. Desculpante. É retro. A cobertura mais leve. A produção é muito leve. A cobertura é melhor. É melhor. A gente não vê aqui na aplicação. Tá. Mais leve você aplica. A segunda mão você sobra um pouco. Tanto assim. Para fechar. Se eu fazer só aqui. Verdade. Ela pode dar uma falha. Não deve fazer um pouquinho. Ela pode dar uma falha. Então. Você só repõe um pouco com a lente aqui. Então qual a risca de mancha? Nada. A primeira mão eu estou sempre nessa posição aqui. Nessa posição. Na segunda mão eu cruzo. Eu vindo aqui. Eu cruzo ela. Então deixando cruzar. Eu fecho a pintura. Esse jeito aqui não dá mancha. Ela acaba com qualquer possibilidade. E dá uma mancha no meio aqui. Vai demorar esses dois anos para fazer aqui. E vai lembrar que a pistola vai ficar a média de 25 centímetros. Ou até 15 centímetros de distância. Não mais. Não mais. Senão não vai dar a cobertura. Tem que virar. Tem que virar. Tem que virar. Tem que virar. Ela serve para qualquer tipo de pintura? A pistola aqui, qualquer tipo de pintura. Até poxa, 60% sólid. Ela aplica. Qual que é o novo que você colocou? Esse aqui. 517 também. 517 com a numeração. Quem mais? Quem mais quer aplicar? Ah, o senhor levantou. 40 anos de profissão. Eu compreendo aqui. Fique rápido. Fique rápido. Fique rápido. Vai ser mais rápido você pegar o profissão. Fique rápido. Fique rápido. Fique rápido. O que tem o município? É, dá pra mim. É, tem extensor também. É, tem extensor também. É, tem extensor também. Eu tinha pintar terra e lá tem extensor. Eu estava com 4m de altura e não tenho extensor. Eu não sou um núcle. Obrigado. Você está com pouca pressão. Você está pedindo mais pressão. Mais um pouquinho de pressão. A gente pergunta qual a pressão ideal para trabalhar. Eu não gosto de falar de pressão ideal. Porque a magra trabalha com pressão e ainda fica com a pressão. Ok. Você começa a aumentar esse risco aqui. Aumenta um pouco a pressão. Sumiu essa linha aqui em cima de bigode. Sumiu essa linha e está na pressão perfeita para trabalhar. Vamos aumentar esse risco. Vou botar um pouco aqui para vocês. Se vocês vão ali, vai. Vai subir. Vai lá. O meu colega fica perfeito. Se vocês dizerem isso, deixou. Não está andando aquela linha no canto mais. Então essa é a pressão ideal para a pintura. Sendo qual seja ela. É o mesmo sentimento do rosto. Agora fala para ele porque ele entupiu, Bruce. Diga para ele como desentope aí. Agora que ele entupiu. Depois você faz. Gira o bico. Gira o bico. Dá uma aí para desligar. E volta de novo. Perfeito de novo para trabalhar. Tem muita gente falando que a máquina não está funcionando. O bico do tope não sabe como... Hoje a internet... Amanhã... Está ligando muito bem. Então esse bico tem um superamento pela internet. Mas quando chega em casa não sabe nem... Não sabe nem como ligar a máquina. É porque eles compram pelo site. O site não te ensina. Não tem um jack para passar informação a você. Então não sabe. Então por isso nós temos um grupo de elétrica. É um grupo que ajuda. Não é só eu. É um grupo de pintor mesmo. Lá não tem... O assunto lá é arlesse e pintura. É um grupo excelente. Algum de vocês algum dia... Comprar eles aí. E precisar de ajuda. Pode chamar a gente. E está em contato. A gente chama vocês no grupo. Para sempre ajudar. Já aplicou? Já aplicou? Já aplicou, né? Quer aplicar? Vai querendo. Pode ir. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Júlia, depois alguém dá voz, hein? O que você acha? Acho justo. Já tinha usado alguma vez, não? O que você achou? Bom, né? Dá vontade nem parar de me dar. Se você isolar tudo, isoladinho... Termina aqui, ó. Começa a parte aqui. Aí já passa. Aí, ó. Show. Luiz, se quiser cortar um pedaço aqui que você é tico, cola por cima dela. Não, eu vou tirar e agora faz na placa. Faz na placa. Finaliza. E aí finaliza. Pode ser? Fala, Pedro. Fala, Pedro. Fala, Pedro. Beleza. Vamos, né? Vamos, né? Vamo, né? Vamos, donas? Quem mais quer aplicar? Ali ó, vai encerrar pra gente fazer o surqueio. Mais um pra aplicar. Mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Fala com vocês. Vai lá na hora. Beleza? Vai terminar aí, jogando aqui. Vamos terminar aqui, pessoal. Já viram bastante, mas finalizados. Finaliza aí. Aí vamos fazer o sorteio. Ô, Dani, cadê o tambor? O... Peraí do teto. Vamos fazer o sorteio do lado do lado. Não. É isso aí. Marcelo, né? Vou finalizar, se quiser lá depois finalizar também. Tá bom? Mas, João, eu quero finalizar aqui a parte do workshop ali, a aplicação. Vai ter um sorteio agora que o Luiz vai fazer pincéis, colo, fielmente apelar algumas coisas que a Sércola tem no Uber. Eu quero agradecer ao Chubilhão, quero agradecer a todos vocês que estiveram hoje. Agradecer aos nossos parceiros, Tita Sércola, Funcionário Forbes, Salva Piso, Titã, Ex-Royal, e todos da equipe, agradecer. E agradecer por assistir vocês aí. Tá bom? Obrigado, valeu. Pessoal, vamos encerrar então. Ô, Bruce, obrigado, hein, Bruce. Obrigado, João. Pessoal, muito obrigado a vocês. Obrigado por nos apresentarem aqui no meu ofício. Olha, nosso grupo é o Companhia do Brasil. Se vocês não lhe dizendo que estão no WhatsApp, manda recado no Companhia do Brasil no site, que a gente deve ser um dos filhos no WhatsApp. Beleza? Obrigado por vocês. Quando vocês compram uma máquina, qualquer dúvida, pode nos procurar. São vários techs espalhados no Brasil inteiro. São vários aplicadores. O cara são méritos mesmo. São feras. O pessoal da lei do Brasil, são feras. É o pessoal sempre disposto a curar. Então, alguns dias quiseram a gente, eles vão à disposição. Valeu? Nós somos pintores para pintores. Os portos estão com o outro, mas eu tô muito crescendo a noite. Aplausos Valeu, pessoal. Obrigadão, hein? Procedendo. Ó, vamos fazer um sorteio que eu não pegou o número. Vamos tirar foto ali. Vamos finalizar. Vamos finalizar com eles aí, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado a vocês aí. Amanhã tem mais, hein? Pesadão. Na estrada. Obrigado, pessoal. Desculpa a gente não responder aqui, porque... Pesadão. Amanhã é na cidade de Bonito, né, Juliano? Amanhã nós vamos em Bonito. Diz que não é Bonito mesmo, hein? Quinta-feira com o Xim. E finalizando na sexta... Campo Grande. Pesadão. Pessoal, muito obrigado. Pesadão de Bonito amanhã. Com vocês, hein? Com todos vocês lá, hein? Valeu. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.